Evangelho de João 19, 25 a 27 Feliz a Virgem Maria, que sem passar pela morte, do martírio ganha a palma ao pé da cruz do Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a colheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados.